Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou deitado aqui na minha cama porque eu não tenho nem força para levantar depois de ter lido sobre o Enem, ter visto os vídeos sobre o Enem, em teoria a prova que define os estudantes no Brasil, que vai definir o futuro do Brasil. Todo mundo reclamando da prova porque foi difícil, mas não foi difícil por causa de geografia, história, gramática, não foi difícil por causa de matemática, ciências, adjuntos, advérbios, frases, não. Foi difícil por causa da porra do acuê, acuenda, sei lá que porra é essa. Parece que é mais importante agora no Brasil entender como é que travesti fala com travesti, do que saber como é que se forma uma frase corretamente. Também é importante saber que mulher não nasce mulher, mulher, mulher se torna mulher, porque qualquer um, eu não disse qualquer um má, eu disse qualquer um pode ir lá no médico, cortar os bagulho fora, botar um silicone e se chamar de mulher. Ou não, nem precisa cortar, porque se sente mulher, tem que se chamar de mulher. Ideologia de gênero é uma bosta. Agora, todos os estudantes que saíram revoltados são os estudantes que deveriam estar na frente das classes. Deveriam estar na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posição de cada classe. Mas não, de acordo com o Enem, quem entende como travesti viado fala, é o que vai estar na frente, é o que vai conseguir o melhor emprego, é o que vai possivelmente pagar, passar para um concurso público. O Brasil está na merda na educação. Todo mundo que eu converso aqui fora, eu moro em Londres, todo mundo que está aqui fora fala a mesma coisa. Agora, grande massa, está botando muita fé no Bolsonaro e que ele vai mudar isso tudo e que vai fazer do Brasil uma potência. Primeira coisa é acabar com essa palhaçada de escola, ensinar dialeto de travesti, ensinar que militar é bandido, ensinar que polícia é bandido. Eu vi uma... me dá até raiva de falar isso, eu vi um livro infantil, um livro infantil entregue nas escolas, onde o menininho, é a história de um menininho de rua, que ele fala que ele não tem onde morar, não tem o que comer. É, verdade, não tem. Mas fala que a polícia passa e bate nele. O desenho da polícia, mostrando um livrinho de criança, era um policial com a cabeça de caveira. Sabe qual é a idade que esse livro é orientado? Sete a oito anos. Sete a oito anos. Para começar, meu filho tem cinco anos e consegue ler muito melhor do que uma criança de sete a oito anos no Brasil. Ele lê melhor do que uma criança de dez anos no Brasil. Porque hoje em dia, você não precisa saber ler para passar de ano. Segunda coisa, um livro que ensina que policial é bandido, que policial é maligno, claro que vai criar vagabundo, né? Aí nós temos, adicionando a isso, um Enem que ensina que todo mundo, a partir de todo mundo, com exceção do PT, é bandido, o PT que causou um rombo de bilhões no mundo, no Brasil. Aí vem um cara que bota a regra e todo mundo é contra ele. Não, não, parei. Se tem alguém que tem algum comentário contra isso, que me mande um comentário. Porque daqui, todo mundo está apoiando o Bolsonaro. Porque de resto, todo mundo sabe que PT só tem ladrão. E aquela raça toda está a caminho da prisão. Um bom dia, boa tarde, boa noite, o raio que o parta. Eu vou para o trabalho agora.